Sra. Presidente, Sra. Presidente do Governo, Sras. Secretários Regionais, Sras. Deputados, Sras. e Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista tinha preparado um discurso de conclusão daquilo que ocorreu no último dia, na maratona, na longa maratona de debate sobre o programa de governo, onde muitas das coisas já tinham sido referidas ao longo do debate, desde a iniquidade do programa até à pobreza do seu conteúdo, à ausência de rasgo estratégico e profundidade estratégica, de maneira a podermos sair desta desgraça em que nos encontramos. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista tinha, aliás, inclusive, encontrado uma razão para o discurso eufórico do Sr. Presidente do Governo. A razão foi a morte da autonomia anunciada ontem, com pouca e circunstância, pelo Sr. Presidente do Governo, que disse nesta casa, anunciou nesta casa, que, apesar de ter negociado a regionalização da saúde e da educação, estava disponível para entregar tudo o que negociou, porque foi um erro de 9 mil milhões de euros. Nós concluímos tudo isso e tínhamos tudo preparado. Tínhamos tudo preparado para esse discurso, mas, Sr. Presidente do Governo, há menos de duas horas, há menos de duas horas, a Madeira, os madeirenses, eu próprio e, com certeza, o Sr. Presidente do Governo também, ficou a saber algo que, enfim, eu gostaria de dizer que estamos todos surpreendidos. Mas, infelizmente, não estamos surpreendidos. Eu gostaria de dizer que isto é apenas um caso pontual, um lapso, algo que nunca devia ter ocorrido, mas ocorreu. Foi um lapso. O Sr. Presidente do Governo veio de uma viagem de Bruxelas e estava cansado. Como disse ontem, a sua saúde está debilitada e, de alguma forma, pode-se desculpar algumas dessas coisas, Sr. Presidente. Nós podíamos, nós podíamos encontrar todas essas explicações. Mas, V. Exª, é Presidente do Governo. V. Exª, tem elevadas responsabilidades. V. Exª, agora, tem responsabilidades dobradas, porque, depois de ter colocado a Madeira na situação em que está, depois do povo lhe ter dado a confiança, depois do povo ter dito que, de forma clara, diga-se em abonde da verdade, que V. Exª deve governar a Madeira outra vez, depois de tudo isso, V. Exª devia ter, obviamente, respeito pelos madeirenses. Devia ter mais respeito pelos madeirenses. Mas, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sr. Presidente do Governo, se puder olhar para mim, eu agradecia, gostava de dizer isto olhos nos olhos. Gostava de dizer isto olhos nos olhos. Eu descobri, todos descobrimos, que o Primeiro-Ministro, o Primeiro-Ministro, seu companheiro de partido, colega de partido, Presidente do seu partido, disse hoje, há pouco tempo, há cerca de duas horas, há cerca de duas horas, que nega qualquer compromisso sobre a Zona Franca da Madeira. Sr. Presidente, Sr. Presidente, eu vou repetir o que vi nos órgãos de imprensa, olhos nos olhos, nega qualquer acordo sobre a Zona Franca. Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Presidente, eu gostava, eu gostava muito, o grupo parlamentar do Partido Socialista, o Partido Socialista, com certeza que os madeirenses em couro gostavam muito de acreditar que isto que nós estamos a ler não é verdade. Nós gostávamos muito de acreditar. Nós gostávamos muito de acreditar, porque o momento que a Madeira vive é muito difícil. E é tão difícil, que nós temos que ter um governo forte, um governo credível, um governo que se respeite, que se faça respeitar e que seja respeitado. Nós precisamos de ter um governo assim. Mas nós gostávamos de acreditar nisso. Mas nós não podemos acreditar, Sr. Presidente do Governo. Nós não podemos acreditar, Sr. Presidente do Governo. E não podemos acreditar, porque a sua história política, a sua história política, ou a sua história política, os seus atos políticos, as suas ações políticas, os seus comportamentos políticos, têm sido ao longo dos anos, e têm priorado ao longo dos anos, têm sido, têm sido num sentido, que nos fazem não acreditar em V. Exª. Nós não acreditamos em V. Exª. Entre o Dr. Passos Coelho e o Dr. Alberto Joao Jardim, o Portugal inteiro acredita no Dr. Passos Coelho. Isso devia fazer V. Exª refletir. Isso devia fazer V. Exª pôr a mão na consciência. V. Exª está a pôr o futuro dos madeirenses em jogo. V. Exª não está só a brincar à política. V. Exª disse recentemente que a política parecia um ato lúdico. Pois muito bem. V. Exª é livre de fazer o que quer com a sua vida. De brincar à cabra cega. De brincar às escondidas. De brincar à pilhagem, se quiser. Mas não pode brincar com os madeirenses. V. Exª tem responsabilidades públicas. V. Exª tem elevadas responsabilidades públicas. O que aqui está não é apenas um problema para a Zona Franca. Sr. Presidente, Srs. Presidente do Governo, Srs. Secretários, Sras. e Srs. Deputados, o que aqui está não é apenas um problema para a Zona Franca. O que aqui está é um problema para a Madeira. O que foi revelado nesta declaração do Sr. Primeiro-Ministro é um problema muito grave para a Madeira. Não estamos à beira de negociar um plano de resgate. Nós estamos à beira de negociar um conjunto de constrangimentos que vão afetar seriamente a vida dos madeirenses. Nós precisamos de um Governo forte. De um Governo com capacidade negocial. De um Governo que tenha margem de manobra. De um Governo que tenha capacidade para, de olhos nos olhos, de olhos nos olhos do Sr. Primeiro-Ministro, defender os madeirenses. Defender os madeirenses. Vossa Excelência não tem condições para defender os madeirenses. Vossa Excelência não tem condições morais, éticas, competência para defender os madeirenses. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não há, não há, não há momento mais infeliz. Não há momento mais infeliz. Não há momento mais infeliz da vida de um homem com as suas responsabilidades do que ter de mentir para não assumir as suas responsabilidades. O que Vossa Excelência fez foi uma cobardia sem limites. Vossa Excelência usou a mentir aos madeirenses para fugir às suas responsabilidades. Vossa Excelência votou a favor de um orçamento que penaliza seriamente os madeirenses. Vossa Excelência votou a favor de um orçamento e veio para a Praça Pública mentir descaradamente aos madeirenses. Isto é, Sr. Presidente do Governo, isto é, Sr. Presidente do Governo, se quiser continuar a olhar olhos nos olhos, absolutamente inadmissível. Nenhum madeirense, nenhum madeirense pode perdoar um Presidente com as suas responsabilidades. Nenhum madeirense, nenhum madeirense, nenhum madeirense pode perdoar pode perdoar que um Presidente do Governo, com as suas elevadas responsabilidades. No momento em que nós estamos, tenha ousado, tenha tido a ousadia de colocar o bem-estar dos madeirenses, o bem-estar da Madeira, o futuro da Madeira, o futuro da Madeira em causa. E é isso que está em causa. Nós estamos, nós temos que inverter o rumo. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, nós temos que inverter o rumo. Os madeirenses têm de fazer uma forte reflexão sobre tudo o que se está a passar na Madeira. depois de esconder mais de mil e milhões de euros ao longo de sete anos. Eu percebo, Sr. Presidente da Assembleia, que os Srs. Deputados do PSD estejam muito agitados. Mas eu pedi ao Sr. Presidente que pedisse silêncio para terminar a intervenção. Eu prometo, Sr. Presidente, que eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou apaguentar, eu não vou apaguentar mais o Sr. Presidente do Governo. Eu vou respeitar a sua débil saúde, mas estou principalmente preocupado com a saúde dos madeirenses, com o futuro dos madeirenses, e é isso que está em causa. E sobre essa matéria, Vossas Excelências não me vão calar. Sobre essa matéria, Vossas Excelências não me vão calar. E vou terminar dizendo que nós temos que ser capazes de sair deste imbróglio e desta desgraça que Vossas Excelências criou à Madeira. Nós temos de ser capazes. E, para o nosso infortúnio, os madeirenses acharam que era a Vossa Excelência que estava em melhores condições para conduzir os destinos da Madeira. Mas, Sr. Presidente, faça um ato de reflexão. Ponha a mão na consciência. Ponha a mão na consciência. E diga de forma muito clara e transparente aos madeirenses se está verdadeiramente em condições para conduzir este barco que Vossa Excelência levou ao estado em que nós nos encontramos. A Madeira precisa, de facto, de uma solução. A Madeira precisa de arroz. A Madeira precisa de um modelo. A Madeira precisa de competência. Mas, sobretudo, a Madeira precisa, e termino aqui, a Madeira precisa de seriedade, de transparência, de credibilidade e não de mentira, como Vossa Excelência presenteou os madeirenses. Muito obrigado.